Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, que alegria nos encontrarmos neste tempo de graça e gratidão a Deus pela Páscoa de Nosso Senhor. A ressurreição de Cristo nos dá a certeza da salvação e a esperança em alcançarmos a vida eterna. Preside esta celebração o Padre Eli Lobato dos Santos e concelebra os Padres do Santuário. Com o coração ardente do amor ao ressuscitado, iniciemos esta Santa Liturgia cantando. Cristo venceu, aleluia, ressuscitou, aleluia, o Pai lhe deu glória e poder, eis nosso canto, aleluia. Aleluia Este é o dia que o amor venceu, brilhante luz e tudo em novas eras, nós somos altos para sempre. Cristo venceu, aleluia, ressuscitou, aleluia, o Pai lhe deu glória e poder, eis nosso canto, aleluia. Cristo venceu, aleluia, ressuscitou, aleluia, o Pai lhe deu glória e poder, eis nosso canto, aleluia. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Peçamos perdão, irmãos e irmãs, dos nossos pecados e das nossas faltas Para rezarmos com dignidade esta Eucaristia Senhor, que sois o eterno sacerdote da nova aliança Tende piedade de nós Senhor, tende piedade de nós Cristo, que nos edificais como pedras vivas No templo santo de Deus Tende piedade de nós Cristo, tende piedade de nós Senhor, que nos tornais concidadãos dos santos No reino dos céus Tende piedade de nós Senhor, tende piedade de nós Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós Perdoe os nossos pecados E nos conduza à vida eterna Amém Glória a Deus nas alturas E paz na terra Aos homens por Ele amados Senhor Deus, Rei dos céus Deus Pai Todo-Poderoso Nós nos louvamos Nós nos bendizemos Nós nos adoramos Nós nos glorificamos Nós nos damos graças Por vossa imensa glória Por vossa imensa glória O pecado do mundo A glória e a nossa súplica Vós que estás à direita do Pai Tende piedade de nós Só vós sois os santos Só vós o Senhor Só vós o Altíssimo Jesus Cristo Com o Espírito Santo Na glória de Deus Pai Na glória de Deus Pai Amém 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 Oferecemos a Deus esta Santa Missa Em ação de graças Por todos os benefícios Corporais e espirituais Que recebemos diariamente Rezamos pelas pessoas enfermas Por todo o povo da nossa paróquia Os devotos de São Judas Suas intenções Pelas pessoas que cuidam dos doentes Enfim Trazemos tudo e todos Nas nossas intenções Para esta Missa No silêncio da nossa prece Cada um apresente ao Senhor Suas intenções particulares Oremos Ó Deus que o vosso povo Sempre exulte Pela sua renovação espiritual Para que tendo recuperado agora com alegria A condição de filhos de Deus Espere com plena confiança O dia da ressurreição Por nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém Pela palavra Assim como os discípulos Deixemos que os nossos corações Sinta o ardor do amor Daquele que deu a vida Por cada um de nós Ouçamos Leitura dos Atos dos Apóstolos No dia de Pentecostes Pedro de pé Junto com os onze apóstolos Levantou a voz E falou à multidão Homens de Israel Escutai estas palavras Jesus de Nazaré Jesus de Nazaré foi um homem Aprovado por Deus Junto de vós Pelos milagres Prodígios E sinais que Deus realizou Por meio dele Entre vós Tudo isto Vós bem o sabeis Deus Em seu desígnio e previsão Determinou que Jesus Fosse entregue pelas mãos dos ímpios E vós o matastes Pregando-o numa cruz Mas Deus ressuscitou a Jesus Libertando-o das angústias da morte Porque não era possível Que ela o dominasse Pois da vida ele diz Eu via sempre o Senhor diante de mim Pois está a minha direita Para eu não vacilar Alegrou-se por isso meu coração E exultou minha língua E até minha carne Repousará na esperança Porque não deixarás Minha alma na região dos mortos Nem permitirás Que teu santo experimente Corrupção Deste-me a conhecer os caminhos da vida E a tua presença E a tua presença Me encherá de alegria Irmãos Seja-me permitido dizer com franqueza Que o patriarca Davi morreu E foi sepultado E seu sepulcro E seu sepulcro está entre nós Até hoje Mas Sendo profeta Sabia que Deus lhe jurara Solenemente Que um de seus descendentes Ocuparia o trono É portanto É portanto A ressurreição de Cristo Que previu e anunciou Com as palavras Ele não foi abandonado Na região dos mortos E sua carne Não conheceu a corrupção Com efeito Deus ressuscitou Este mesmo Jesus E disto Todos nós somos testemunhas E agora Exaltado pela direita de Deus Jesus recebeu o Espírito Santo Que fora prometido pelo Pai E o derramou Como estáis vendo e ouvindo Palavra do Senhor Graças a Deus Vós me ensinais Vosso caminho Para a vida Junto de vós Felicidade Sem limites Vós me ensinais Vosso caminho Para a vida Junto de vós Felicidade Sem limites Guardai meu Deus Porque em vós Me refugio Digo ao Senhor Somente vós Sois meu Senhor Nenhum bem Eu posso achar Fora de vós Ó Senhor Sois minha herança E minha taça Meu destino Está seguro Em vossas mãos Vós me ensinais Vosso caminho Para a vida Junto de vós Felicidade Sem limites Eu bendigo Eu bendigo O Senhor Que me aconselha E até de noite Me adverte O coração Tenho sempre O Senhor Ante meus olhos Pois Pois se o tenho Ao meu lado Não vacilo Vós me ensinais Vosso caminho Para a vida Junto de vós Felicidade Sem limites Sem limites Eis porque Meu coração Está em festa Minha alma Rejubila De alegria E até Meu corpo No repouso Está tranquilo Pois não há Vez de me deixar Entregue A morte Nem vosso amigo Conhecerá A corrupção Pois me ensinais Vosso caminho Para a vida Junto de vós Felicidade Sem limites Vós me ensinais Vosso caminho Para a vida Junto a vós Felicidade Sem limites Delícia eterna E alegria Ao vosso lado Delícia eterna E alegria Ao vosso lado Vós me ensinais Vosso caminho Para a vida Junto de vós Felicidade Sem limites Vós me ensinais Vosso caminho Para a vida Junto de vós Felicidade Sem limites Leitura da primeira carta de São Pedro Caríssimos Se invocais com o Pai Aquele que sem discriminação Julga a cada um De acordo com as suas obras Vivei então Respeitando a Deus Durante o tempo De vossa migração Neste mundo Sabeis Que fostes Resgatados Da vida fútil Herdada De vossos pais Não por meio De coisas perecíveis Como a prata Ou o ouro Mas pelo precioso Sangue de Cristo Como um cordeiro Sem mancha Nem defeito Antes da criação Do mundo Ele foi destinado Para isso E neste final Dos tempos Ele apareceu Por amor De vós Por ele É que alcançastes A fé em Deus Deus O ressuscitou Dos mortos E lhe deu a glória E assim A vossa fé E esperança Estão em Deus Palavra Do Senhor Graças a Deus Aleluia 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 Revelai-nos O sentido Da escritura Fazem o nosso coração Arder Quando falardes Aleluia 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 O Senhor O Senhor esteja Convosco Ele está no meio De nós Proclamação do Evangelho De nosso Senhor Jesus Cristo Segundo São Lucas Glória a Vos Senhor Naquele mesmo dia, o primeiro da semana Dois dos discípulos de Jesus Iam para um povoado chamado Emaús Distante, onze quilômetros de Jerusalém Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido Enquanto conversavam e discutiam O próprio Jesus se aproximou E começou a caminhar com eles Os discípulos, porém, estavam como que cegos E não reconheceram Então Jesus perguntou Que ides conversando pelo caminho Eles pararam com o rosto triste E um deles, chamado Cleófas, lhe disse Tu és o único peregrino em Jerusalém Que não sabe o que lá aconteceu Nesses últimos dias Ele perguntou O que foi? Os discípulos responderam Que aconteceu com Jesus o Nazareno Que foi um profeta poderoso Em obras e palavras Diante de Deus e diante de todo o povo Nossos sumos sacerdotes Chefes O entregaram para ser condenado à morte E o crucificaram Nós Esperávamos que ele fosse libertar Israel Mas Apesar de tudo isso Já faz três dias Que todas essas coisas aconteceram É verdade que Algumas mulheres do nosso grupo Nos deram um susto Elas foram de madrugada ao túmulo E não encontraram o corpo dele Então voltaram dizendo Que tinham visto anjos E que estes afirmaram Que Jesus está vivo Alguns dos nossos foram ao túmulo E encontraram As coisas como as mulheres tinham dito A ele Porém Ninguém o viu Então Jesus lhe disse Como sois Sem inteligência e lentos Para crer em tudo o que Os profetas falaram Será que o Cristo Não devia sofrer tudo isso Para entrar na sua glória E começando por Moisés E passando pelos profetas Explicava aos discípulos Todas as passagens Da escritura Que falavam A respeito dele Quando chegaram perto do povoado Para onde iam Jesus fez de conta Que ia mais adiante Eles porém Insistiram Com Jesus Dizendo Fica conosco Pois já é tarde E a noite vem chegando Jesus entrou Para ficar com eles Quando se sentou A mesa com eles Tomou o pão A abençoou Partiu Partiu e lhe distribuiu Nisso Os olhos dos discípulos Se abriram E eles reconheceram Jesus Jesus porém Desapareceu Da frente deles Então um Disse ao outro Não estava ardendo Nosso coração Quando ele nos falava Pelo caminho E nos explicava As escrituras Naquela mesma hora Eles Se levantaram E voltaram Para Jerusalém Onde Encontraram Os onze Reunidos Com os outros E estes Confirmaram Realmente O Senhor Ressuscitou E apareceu A Simão Então Os dois Contaram O que tinha Acontecido No caminho E como tinham Reconhecido Jesus Ao partir O pão Palavra Da salvação Glória Glória Vós Senhor Caros irmãos e irmãs Na fé Prezados Padres Concelebrantes Irmãos e irmãs Que nos acompanham Pela televisão Nos é dado Meditar Neste terceiro Domingo Do tempo Da Páscoa A bonita Página Escrita Por São Lucas Chamada De Os discípulos De Emaús Nós já Meditamos Esta página Na quarta Feira Da Oitava Da Páscoa Há pouco Mais de Uma semana E lembrávamos Que O texto Todo Apresenta Duas Partes Com uma Introdução Que é O retorno De dois Dos discípulos De Jesus No primeiro dia Da semana Isto é No dia Da ressurreição Depois da Crucifixão E morte De Jesus Na sexta-feira Anterior Os dois Deixam Jerusalém E voltam Para o seu Povoado A onze Quilômetros Como Lucas Faz notar E aí Vem Toda Uma Descrição Daquilo Que nós Chamamos De uma Liturgia Da palavra E a segunda Grande parte Chamamos De liturgia Eucarística Não É difícil Identificar ali As duas Grandes Partes Da nossa Celebração Dominical Da nossa Missa De cada Dia Mas quero Chamar a atenção Para alguns Detalhes Que podem Passar Desapercebidos Na primeira Leitura São Pedro Num discurso Longo Que faz No dia De Pentecostes Usa A seguinte Expressão Deus Determinou Que o Cristo Sofresse Na mão Das autoridades Esse Determinou Causa Um certo Espanto E o mesmo Jesus Fala No evangelho Algo Parecido Ele usa O verbo Devia Fala Aos dois Como Sois Lentos Sois Tardos Para entender Que o Cristo Devia Sofrer E morrer Então Deus Determinou O Cristo Devia Parece Para nós Um pouco Duro Demais Aí Voltamos Aquilo Que Já Meditamos Na sexta-feira Da paixão Na verdade Deus Determina Que Jesus Venha Até nós Anuncie 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 Para nós Aquilo Que Deus Quer Que Saibamos Ensine Nos O caminho De volta Para a Casa Paterna Dê-nos As condições Para Entrar na Comunhão Com Deus Mas Na linguagem De São João A luz Veio ao mundo Mas o mundo Rejeitou a luz Então acontece A tragédia Da Prisão Condenação Prisão Morte De nosso Senhor Então é preciso Entender O que Pedro Diz Na primeira Leitura Foi o que Jesus Afirma No Evangelho Deus Determinou O Cristo Devia Devia Fazer Aquilo Que o Pai Havia Disposto Mas como os homens Não aceitaram Aí então Resultou No sofrimento Que nós Conhecemos O texto Fala Também Na segunda Leitura Que aliás É tirada De uma das Cartas De São Pedro São Pedro Diz assim Deveis Servir A Deus Durante A vossa Peregrinação Terrestre Durante A vossa Migração Terrestre O que Torna Muito atual Um ponto Sobre o qual Também nós Já falamos Nossa época É uma época Que andou De costas Para Deus Que deu de Ombros Se Deus Existe Ou não Existe Para muita Gente Isso não Interessa Um tanto de Pessoas Responde Dessa maneira Se Deus Se Deus Existe ou não Isso não Me interessa E para outros Tantos Existe uma Atitude Ainda De Negação Além da Indiferença Também a Negação Pois Pois bem São Pedro Diz o Contrário Enquanto Da vossa Migração Terrestre Da vossa Peregrinação Terrestre Obedecei A Deus Procurai A Deus Ninguém De nós É ingênuo De afirmar Que seja Simples Dar testemunho De fidelidade A Deus Em várias Circunstâncias Do nosso Dia Da nossa Época Mas é esta Palavra que soa Aos nossos Ouvidos Neste domingo Enquanto Peregrinamos Nesta vida Devemos Reverenciar A Deus Obedecê-lo Amá-lo Procurar Conhecê-lo E chegamos Ao Evangelho Mais uma vez Além do que Já referi Uma outra Palavra Que merece A nossa Atenção O texto Fala que Os dois Discípulos Voltavam Para Emaús Conversando Sobre Os fatos Recém Passados E Jesus Começa A caminhar Com eles Mas eles Não conseguem Perceber Inicialmente Que é Jesus E aí Vai todo Um discurso Até que O próprio Cristo Abre A inteligência Deles Para entender Então Este ponto Nós também Temos dificuldades Para Reconhecer Que o Cristo Caminha Conosco Em determinadas Fases Da nossa Vida Mais ainda Nós temos Dificuldades De reconhecer Achamos Que lutamos Sozinhos Com nossas Próprias Forças E não Depende De nós Fazermos Sei lá Algum Esforço Aí Para Reconhecermos A presença E a ação De Deus Ainda que Isso seja Necessário Nós ficamos Sempre dependendo De que O próprio Cristo Abra A nossa Inteligência Abra A nossa Compreensão Isso Também Nos Desconcerta Porque nós Queríamos Manipular As coisas O que Que eu Posso Fazer Para Reconhecer Deus Na minha Vida Agindo Na minha História Isso Bate Em nós E nem Sempre Depende Só Do nosso Esforço Do nosso Fazer É necessário Uma certa Passividade Que nos Desconcerta E pedir Que ele Abra A nossa Mente Senhor Eu não Estou Conseguindo Reconhecer A vossa Presença Que caminha Conosco Que caminha Comigo Que atravessa A minha Migração Terrestre Então Esclarece Minha Mente Abre Minha Compreensão Temos Que ter A humildade De pedir Isto E no silêncio Da nossa Prece Apresentar Ao Senhor Nossa Dificuldade Nossa Insuficiência Abre Senhor A minha Mente Abre A nossa Mente Para que eu Possa Reconhecer Que tu Andas Comigo Que tu Caminhas Comigo Enquanto Peregrino Neste Mundo E isso Se completa Numa outra Cena Mais no Fim do Texto Do evangelho Jesus Chega A casa Dos dois Senta Se A mesa Reza Agradecendo A Deus Pelo Pão Distribui O pão Aos Dois E o texto Fala Eles Reconheceram Jesus Quando Jesus Partiu O pão Eles Reconheceram Mas Ele Desaparece Da sua Visão Ao mesmo Tempo Que Reconhecemos O Cristo Não Fica Diante De Nós Como Nós Gostaríamos Daqui A pouco O padre Vai Apresentar O corpo De Cristo E É O Cristo É O Cristo Presente No Meio De Nós Entre Nós A Nossa Fé Nos Leva A Confessar Sim É O Cristo Mas A Nossa Visão Nos Desarma Nos Desconcerta De Novo Gostaríamos De Ver O Cristo Esse É O Drama Da Fé Essa É Esse É O Paradoxo Da Fé Cremos Sobre Certo Aspecto Vemos E De Repente Não Vemos De Repente Não Reconhecemos O Cristo Que Caminha Conosco E Isso Acontece Não Só Nesse Tempo De Pandemia Mas Durante Toda Nossa Peregrinação Terrestre Bem Aventurados Aqueles Que Permanecerem Firmes Não Obstante Sua Insuficiência Sua Fragilidade Sua Pequeneza Peçamos Esta Graça A Deus Nosso Senhor Peçamos Esta Graça Para Nós E Para Tanta Gente Que Com Honestidade Sinceridade Procura Conhecer Reverenciar Obedecer A Deus Durante Sua Peregrinação Terrestre Não Obstante Esses Claros E Escuros Da Nossa Peregrinação Que Não Percamos O Rumo Que Não Nos Percamos De Deus Que Não Desviemos Do Ponto A Que Devemos Chegar Por Um Instante Em Silêncio Agradecendo A Deus Que Nos Instrui Que Nos Instrui Abundantemente No Silêncio Da Nossa Prece Digamos Senhor Abri A Minha Inteligência A Minha Visão Interior Para Que Eu Te Reconheça Para Que Eu Perceba A Vossa Presença Na Minha Vida Na Minha História Na História Da Minha Família E Da Sociedade Creio Em Deus Pai Criador Do Céu E Da Terra E Em Jesus Cristo Seu Único Filho Nosso Senhor Que Foi Concebido Pelo Poder Do Espírito Santo Nasceu Da Virgem Maria Padeceu Sob Ponço Pilatos Foi Crucificado Morto E Sepultado Desceu A Mansão Dos Mortos Ressuscitou Terceiro Dia Subiu Aos Céus Está Sentado A Direita De Deus Pai Todo Poderoso De Onde Há de Vir A Jugar Os Vivos E Os Mortos Creio No Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na Comunhão Dos Santos Na Remissão Dos Pecados Na Ressurreição Da Carne Na Vida Eterna Amém Irmãos Irmãos Irmãs Iluminados Pela Presença Do Cristo Ressuscitado Que Aqueceu Os Nossos Corações Pela Palavra Proclamada Preparemos Nos Para Encontrá-lo Na Comunhão Suplicando Como Os Discípulos De Emmaus Ficai Conosco Senhor Ficai Senhor Constantemente Com Nosso Papa Francisco Na Sua Missão De Conduzir Na Fidelidade O Vosso Povo Supliquemos Ficai Conosco Senhor Ficai Senhor Com Aqueles Que Se Dedicam Ao Bem Público Pelos Que Servem Os Mais Pobres E Infelizes E Pelos Que Acolhem Todas As Pessoas Sem Exceção Supliquemos Ficai Conosco Senhor Ficai Senhor Com Todos Os Fieis De Nossa Paróquia E Santuário São Judas Tadeu Com Todos Os Que Trabalham Na Transmissão Desta Celebração E Todos Os Que Nos Acompanham Através Da TV Gazeta Principalmente Nos Momentos De Escuridão Da Vida Em Que Nos Encontramos Perdidos E Desesperados Supliquemos Ficai Conosco Senhor Ficai Senhor Com As Pessoas Que Sofrem Pela Dor E Pela Doença Fortificai Os Que Se Dispõem Ao Serviço Dos Enfermos E Acolhei Os Que Partiram Em Decorrência Do Coronavírus Supliquemos Ficai Conosco Senhor Suba Até Vós Ó Pai Santo Nosso Louvor Nossa Ação De Graças E Venha Até Nós Vossos Auxílios Dos Quais Temos Necessidade Por Cristo Nosso Senhor Amém Cristo Ressuscitou Aleluia Aleluia Apresentemos Ao Senhor Os Nossos Dons A Verdadeira Vocação Amar A Deus Sobre Todas As Coisas Por Meio Das Nossas Doações Eis A Nossa Oferta De Gratidão E Louvor A Deus Glória a Cristo Ressuscitado Nosso Irmão Redentor Aleluia Aleluia Entre os mortos Ressuscitou Nosso Cordeiro Pascal Aleluia Aleluia Rei da vida Ressuscitado Reina Vivo Entre Nós Aleluia 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 Exultemos De Alegria Nós E os Anjos No Céu Aleluia Aleluia Anunciemos Juvilosos A Vitória Do Rei Aleluia 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 Glória a Cristo Ressuscitado Nosso Irmão Redentor Aleluia 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 Orai Orai irmãos e irmãs para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício para a glória do seu nome para o nosso bem e de toda a Santa Igreja Acolhei Acolhei ó Deus as oferenda Acolhei ó Deus as oferendas da vossa igreja em festa Vós que sois a causa de tão grande júbilo Concedei-lhe também a eterna alegria Por Cristo nosso Senhor Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Corações ao alto O nosso coração está em Deus Demos graças ao Senhor nosso Deus É nosso dever e nossa salvação Na verdade é justo e necessário É nosso dever e salvação dar-vos graças Sempre e em todo lugar Mas sobretudo neste tempo solene Em que Cristo nossa Páscoa foi imolado Ele continua a oferecer-se pela humanidade E junto de vós é nosso eterno intercessor Imolado já não morre E morto vive eternamente Unidos a multidão dos anjos e dos santos Transbordando de alegria pascal Nós vos aclamamos cantando a uma só voz Santo, Santo, Santo Senhor Deus do Universo O céu e a terra proclamam A vossa glória Osana, 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 Osana Osana nas alturas Bendito que vem em nome do Senhor Osana, 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 Osana Osana nas alturas Prece Eucarística de número 2 Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade Santificai, santificai pois estas oferendas Santificai, pois estas oferendas Derramando sobre elas o vosso Espírito Afim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo Vosso Filho e Senhor Nosso Santificai nossa oferenda, ó Senhor Estando para ser entregue E abraçando livremente a paixão Ele tomou o pão Deu graças e o partiu E o deu a seus discípulos dizendo Tomai todos e comei Isto é o meu corpo Que será entregue por vós Do mesmo modo Ao fim da ceia Ele tomou o cálice em suas mãos Deu graças novamente E o deu a seus discípulos dizendo Tomai todos e bebei Este é o cálice do meu sangue O sangue da nova e eterna aliança Que será derramado por vós e por todos Para a remissão dos pecados Fazei isto em memória de mim Eis o mistério da fé Anunciamos Senhor a vossa morte E proclamamos a vossa ressurreição Vinde Senhor Jesus Celebrando pois a memória da morte e ressurreição do vosso Filho Nós vos oferecemos ó Pai O pão da vida e o cálice da salvação E vos agradecemos porque nos tornasses dignos De estar aqui na vossa presença e vos servir Recebei ó Senhor a nossa oferta E nós vos suplicamos que participando do corpo e sangue de Cristo Sejamos reunidos pelo Espírito Santo Num só corpo Fazei de nós um só corpo e um só Espírito Lembrai-vos ó Pai Da vossa igreja Que se faz presente pelo mundo inteiro Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco Com nosso Bispo Odilo Seus bispos auxiliares E todos os ministros do vosso povo Lembrai-vos ó Pai Da vossa igreja Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs Que morreram na esperança da ressurreição E de todos os que partiram desta vida Acolhei junto a vós Na luz da vossa face Lembrai-vos ó Pai Dos vossos filhos Enfim nós vos pedimos Tende piedade de todos nós E dai-nos participar da vida eterna Com a Virgem Maria, Mãe de Deus Com São José, seu Esposo Com os santos apóstolos E todos os que neste mundo vos serviram Afim de vos louvarmos e glorificarmos Por Jesus Cristo, vosso Filho Concedei-nos o convívio dos eleitos Por Cristo, com Cristo, em Cristo A voz Deus Pai Todo-Poderoso Na unidade do Espírito Santo Toda honra e toda glória Agora e para sempre Amém 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 Rezemos com amor e confiança Como o Senhor nos ensinou Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia Dá-nos hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Livrai-nos de todos os males, ó Pai E dai-nos hoje a vossa paz Ajudados pela vossa misericórdia Sejamos sempre livres do pecado E protegidos de todos os perigos Enquanto vivendo a esperança Aguardamos a vinda Do Cristo Salvador Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre Senhor Jesus Cristo Dissestes aos vossos apóstolos Eu vos deixo a paz Eu vos dou a minha paz Não olheis os nossos pecados Mas a fé que anima a vossa igreja Dá-lhe segundo o vosso desejo A paz e a unidade Vós que sois Deus Com o Pai e o Espírito Santo Amém A paz do Senhor esteja sempre convosco O amor de Cristo nos uniu Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Dá-nos a paz Felizes os convidados Para a ceia do Senhor Eis o Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Senhor, eu não sou digna De quem treze em minha morada Mas dizei uma palavra E serei salva Os discípulos reconheceram Jesus Ao partir do pão Aleluia Recebamos a Santa Eucaristia Você que participa através da TV Gazeta Faça seu ato de fé No Cristo Eucarístico Em oração Jesus tomou o pão Durante a ceia E dando graças Partiu e deu a eles Foi então que os seus olhos Se abriram E a Jesus reconheceram Aleluia Foi então que os seus olhos Se abriram E a Jesus reconheceram Aleluia Aclamai o Senhor Deus O pé inteiro Canta e salva Seu nome glorioso Vim de ver Vim de ver Todas as obras Do Senhor Seus prodígios Estupendos Entre os jovens Amém Foi então que os seus olhos Se abriram E a Jesus reconheceram Aleluia Aleluia Foi então que os seus olhos Se abriram E a Jesus reconheceram Aleluia Exultemos de alegria Do Senhor Ele domina Ele domina Para sempre Com poder E seus olhos Estão fixos Sobre os povos E os rebeldes Não se levem Contra Ele Aleluia Foi então que os seus olhos Se abriram E a Jesus reconheceram Aleluia Aleluia Oremos Oremos Concedeu a Deus onipotente Que conservemos Em nossa vida O sacramento pascal Que recebemos Por Cristo nosso Senhor Amém Posso lembrar Depois de amanhã É dia 28 Como sempre Consagramos O dia 28 De cada mês Para homenagear O nosso Santo Padroeiro Para dirigir a Ele Nosso agradecimento E nossas súplicas Há uma programação Que nós preparamos Para o próximo Dia 28 Que pode ser encontrada Aí Nos nossos endereços Na internet Às 6 horas da manhã Tem missa Por todos E segue Depois uma programação Rica Às 18 horas Está Previsto O previsto não Está programado Uma live Vou fazer Um novo comentário Sobre esta página Do Evangelho Da missa De hoje Quem interessar Se olhe lá E acompanhe No dia 28 A nossa programação Desde aqui Do Santuário São Judas Tadeiro Muito obrigado A todos A todas Que nos ajudam Que cooperam Conosco Com sua doação Em dinheiro Com seus esforços Com seu trabalho Que o Senhor Deus Recompense Cada um Cada uma Como só Ele Sabe recompensar O Senhor O Senhor Esteja convosco Ele está No meio De nós Por intercessão De São Judas Tadeu Nosso Padroeiro Desça sobre todos Vós Aqui presentes Todos vós Que nos acompanhais Pela TV E os meios De comunicação Em geral A bênção Do Deus Todo Poderoso Pai Filho Espírito Santo Amém Uma boa semana Permaneçam em paz E que o Senhor Sempre os acompanhe Graças a Deus Bom dia a todos Falamos diretamente Aqui do Santuário De São Judas Tadeu Na zona sul de São Paulo Estamos neste momento Aqui na sacristia A missa Terminou neste momento Um momento Tão importante Para as nossas vidas Momento de evangelização Momento de purificar A nossa alma Momento da gente Pedir evidentemente A proteção Para São Judas Pedir para nosso Senhor Jesus Cristo Que nos proteja Evidentemente É isso que a gente Está pedindo sempre As orações São fundamentais Nessa hora Não é verdade? O Cidinho Oliveira Consegue colocar A sua disposição Esse momento Tão importante De oração Missa celebrada Pelo Padre Eli Para todo o Brasil Pela nossa TV Gazeta Você que assistiu Agora Fica mais purificado Fica mais tranquilo Com os pedidos Que faz Além do trabalho De evangelização O Cidinho Oliveira Vem fazendo um trabalho Também Que a gente Tem que parar Realmente Para avaliar É um trabalho De prestação De serviço A Ultrafarma Prestando um serviço Inestimável Principalmente Neste momento As pessoas Precisam Dos medicamentos Principalmente Aquelas pessoas Que tomam Que tomam medicamentos De uso contínuo Há uma informação Importante Em relação A prevenção Da Covid-19 As pessoas Que tem hipertensão Que tem diabetes Tem que tomar Os seus medicamentos Rigorosamente Em dia Para não ter Nenhuma dificuldade Para não ter Nenhuma comorbidade Não é verdade? E o Cidinho Oliveira Colabora para isso Com preços Extraordinários Também Há a questão Das pessoas Que estão em casa Para se cuidar Eu vi uma oferta Hoje Ultrafarma.com Você entra Ultrafarma Colágeno 195 Por 44 Sinceramente Eu parei E falei Mas peraí Será que está certo? E é mesmo Colágeno tipo 2 Da linha Cidinho Oliveira 195 Por 197 Na verdade 197 Porque tem alguns centavos Por 44 Então sempre É importante Lembrar nisso Linha de suplementos Vitaminas Minerais Todas A sua disposição Por preços Absolutamente Imbatíveis Se você for comparar Com o mercado A gente sabe Que é um momento De economia A gente sabe Que muitas pessoas Estão aí Com salários Reduzidos Então é hora De cada vez mais Pagar mais barato Para que pagar mais caro Por que pagar mais caro Principalmente medicamentos Suplementos Vitaminas Não é? E o Cidinho Oliveira Tem tudo isso A sua disposição Se você entrar hoje Ultrafarma.com Aliás Pela internet Hein? Ultrafarma.com Fique em casa Essa é a recomendação Fique em casa Evidentemente Que for necessário Se você estiver passando Em frente a Ultrafarma Lá Está tudo efetivamente Muito bem colocado Para você Então toda a questão De segurança Com higienização Das prateleiras De meia e meia hora Higienização Quando você chega Na loja Tudo isso Tudo isso Está sendo pensado Para você Todo o atendimento Com funcionários Com máscaras Então está tudo certo Agora É importante Você não ir Por que? Em casa Você pode comprar Você tem a Ultrafarma No seu telefone celular No seu tablet No seu computador Então você pede E recebe na sua casa E uma coisa importante A indústria farmacêutica Trabalhou muito E vem trabalhando bastante Para tentar colocar À sua disposição Produtos Principalmente fundamentais Nessa época De coronavírus Por exemplo Nós temos álcool em gel Na Ultrafarma Em várias embalagens Tem máscara Com tecido duplo Que é essa que está sendo usada Que é reutilizável Por seis reais Eu vi no site Por seis reais Eu entrei no site Eu vi e estava lá Então faça isso também Ultrafarma.com Quando você entra Ultrafarma.com No seu computador No seu tablet Ou no seu celular Você vai ver que na parte de cima Tem uma tarjinha azul Se você clicar ali Você vai baixar o aplicativo Da Ultrafarma Aí ela vem para a sua mão Ela vem para dentro Do seu telefone celular Vem para dentro Do seu computador Do seu tablet E você pode comprar Vitaminas Suplementos Minerais Não tome por conta própria Orientação de um farmacêutico A Ultrafarma tem sempre lá Nutricionista Orientação do médico Remédio por conta própria Nem pensar Nem pensar Tem que ter orientação médica Então é muito importante Se você, claro Já se consulta com os médicos Pode tranquilamente Tomar sua vitamina Tranquilo Sem maiores dificuldades Aliás Preços imbatíveis Na linha de suplementos Vitaminas e minerais Sino e Neoniveira Tá certo? Então é hora de se prevenir É hora de orar Esse momento tão importante Lembrar que as quartas-feiras Também tem a missa Diretamente lá do Rio de Janeiro Trabalho do Pernambuco Pernas Vide Fazendo um trabalho maravilhoso E o Sino e Neoniveira Sempre com evangelização E também com prestação de serviço Ele deseja a você Uma excelente semana Fiquem com Deus Valeu 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 Boa